Música O Parlamento Nacional se baixa o projeto de lei con a baaltera quorum, com o comissário Foncac. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, a mesa do Parlamento Nacional se baixa a iniciativa o projeto de lei con a baaltera quorum, com o comissário Foncac, com a comissão anticorrupção. O projeto de lei con a baaltera quorum, com o comissário Foncac. E é uma iniciativa, sei lá, a tua altera a lei con a baaltera quorum. E parece, ou em baixa a comissão A, para a apreciação, alteração a coro, funcionamento. Projeto de lei, e é tia, não? A alteração, não é? E se baixa, ou em que a baixa, ou em que a baixa, se manhã, a me balea discutir, a me balea aprova uma alteração. E hoje, né, se o Presidente da República Promulga, a me, a hoja que a sua, a processo, a ele, comissário Foncac. Tu ir lei Foncac, e ser a Presidente da República Promulga. A mim, a muda pode ser, a mim, a muda disso, a mim, a coro, a gota, a gente, a coro de funcionamento, pra to, coro de, assim, pra to bele, se o, lo que, leíne, precisam no mínimo 49 deputados. Agora só precisa, tem uma iniciativa. E a resolução, para a maioria absoluta, bele, Jalônia. La precisa de gente, a 49 deputados. porque se lá o órgão, o Estado, se lá funciona só estão bancadas estão aí em interesse partidário, qualquer coisa depois impede o coro o coro de funcionamento, nem agora acontece quando a agenda vai a do comissário, comissário Cácnia, se lá marca a presença e Lóron toma, se é um plenário toma, se é um plenário a agenda, se é um plenário não tem falta deputado Sanulo Resinen com a bancada CNRT ameaçado lá com o mandato para atuar a plenária antes de Lóron Ruanulo Resinen Fulan Março Tinane Mesa Parlamento Nacional demitido a deputado bancada CNRT Sanulo Resinen falta a justificação e o tempo não tem que ter permitido não tem tempo até o comissário Fonkak Dulce da Costa Zé Medesantos XMN Fonkak Fonkak